...a decidir aí por essa nova fase, aí apresenta uma candidatura, deputada estadual, né? Fala um pouco aí sobre os planos. Veja, eu estou saindo da secretaria, né, pra poder concorrer a uma pré-candidatura, né? Certo. O que me levou a isso, eu acho que é uma maneira de eu poder contribuir e ajudar mais ainda nessa área que eu tanto gosto, que é a área humana, dos direitos humanos, da assistência social. Eu acho que eu posso contribuir muito ainda pra isso, com novos projetos, porque a vivência que essa secretaria me deu foi muito rica. Então, você vivendo o dia a dia, as dificuldades do dia a dia e do sistema, você sabe que você pode melhorar muita coisa ainda. E é nesse sentido que eu quero nortear, né, no futuro, se for o caso de eu ser candidata, né? Então, essa deve ser aí uma das direções, né, que você deve optar, que é a assistência social, né? Com certeza. As disputas aí, a cadeira da cemera. Com certeza, é uma coisa assim, que digamos, é uma coisa minha, é uma coisa que tá dentro de mim, eu não fabriquei, nem me tornei uma assistente social hoje, né? Mas é uma coisa que eu tenho desde sempre, eu posso dizer, esse carinho e essa vontade que eu tenho de trabalhar no meio do povo, no meio das pessoas que precisam, e a satisfação de poder ajudar aquelas pessoas que necessitam. Certo. Agora, algumas questões aí que nos vêm no grupo político, eu não sei até como é que tá o contato da senhora com o grupo político também. Uma das dúvidas é porque até o secretário de governo, César Silvestre, até não está disposto a ter uma candidatura a princípio, né? Não sei se a senhora sabe o motivo, quais são as ideias. Do César? Não, ele já tinha dito isso na última eleição, quando ele se elegeu, ele já anunciou que seria a última eleição dele, que ele não participaria mais em nenhum pleito, né? Então, isso já estava certo. E surgiu essa oportunidade de eu candidatar a pré-candidato. Sim. E tem também a disputa aí pra Câmara Federal, né? Sim. Como é que estão aí os planos do grupo? Ainda não tem nada certo, eu acho que não tem nada certo ainda. Estão ainda estudando, olhando as possibilidades, os nomes. Tem algum que a senhora poderia citar, de repente? Não, não tenho mesmo. Não, ainda é precoce, né? Acho que dá pra... E o Abraham aí, entrando agora na secretaria, pra senhora aí, depositando uma confiança aí no trabalho dele, que já vinha desenvolvendo, né? Gostaria que a senhora falasse das perspectivas aí, do trabalho do novo secretário também. Bom, o Abraham foi uma pessoa que... ele entrou comigo na secretaria e eu digo assim, nós aprendemos junto. Ele é o procurador da secretaria, uma pessoa que eu depositei maior confiança, né? Então, tudo que eu tinha que assinar ou tinha que fazer um projeto de lei, eu tive maior confiança depositada nele. E como ele acompanhou durante todo esse tempo esse trabalho, e o Abraham é uma pessoa sensível, né? Tanto é que o concurso dele foi pra área social. Então, o procurador que... é uma advogada que procurou essa área e ele está apto a assumir essa secretaria e levar essa secretaria do jeito que a gente, né? Gostaria que ela continuasse. Tenho maior confiança depositada nele. Ok. É muito bem, muito boa noite. Então, você vê todas as imagens, todas as fotos dos vídeos lá no nosso blog Alencar, Sousa Notícia, onde que hoje a Prefeitura de Guarapuava entregou quatro combis para a Secretaria Municipal de Assistência Social para os clãs dos bairros. Boa noite.